Salve minha tropa insana, cena do rouba a cena trazendo mais um react insano Eita que eu tô diferente, moleque com dente frateado, mentira que eu não boto prata no dente Porque é ouro, cê tá ligado Salve família, cena roubando a cena Família, no vídeo de hoje vamos tá reagindo aqui ao som aqui, rap da cara, buruto Ah não, véi Jázinho eu volto com vocês Voltamos família Meu parceiro, então já deixa aquele likezão, fortalece aí tropa no like Já se inscreve no canal se é novo aqui, meu parceiro E também tropa, mano, fechamos uma parceria super braba aí com vários canais de react, mano Todos tá na descrição Mano, depois de terminar aqui esse vídeo, mano, confere o canal dos caras, mano Só cara brabo, meu parceiro Mano, cê vai gostar muito, muito mesmo Cê tá ligado que eu só indico as coisas boas Então sem mais enrolação, vamos ver de qual que é esse trampo do JKZ Fala, meu pi, cê tá bom, JKZ, mas cê tá bom mesmo Sério? Acesse o link na descrição que vocês vão entender o que eu tô falando Tá gostoso Ai, ai Mano, o Boruto é muito apelão, doido Ai, dói um freio, velho Caraca, velho, que apelão o poder dessa mina Mano, é muita apelão o nível de poder desses caras, velho Ai Caraca Caraca, acabou a Konoha Ai Mano, mano, usa fonte, você vê que beat louco Mano, eu não aceito, não aceito isso aqui, mano Desmerecendo minha Katsuki E isso E essa é a criança E a morte sua vila Minha mente assa da minha Assassina Do Sim. O que é isso? 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 Mano, Chico Amaro, passou, véi Mano, que beat Mano, eu reconheço esse beat de algum lugar, não lembro Você é louco, meu parceiro Que som, meu parceiro Mano, que instrumental Que beat, meu parceiro JKZ, meu parceiro Satisfação, reage seu trampo Mano, que... Mano, você é muito foda, mano Que vibe, meu parceiro Que... Mano, que som, meu parceiro Você é brabo, meu pitch Mano, você é muito bom, mano Mano, umas pontes lá Insano que você acerta, meu parceiro Que eu vi, hein Você tá doido, meu parceiro Máximo respeito, mas você tô É vapo Salve meu aliado Não se esqueça não, meu parceiro Os canais mais brabo de rex Todos na descrição Passa lá Porque a parceria tá monstra É nós tamo junto E é vapo Somos a tropa da Chino vem respeitar Akatsuki Nadi Má 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 Má